Meu nome é Rogério Licorassi, eu sou fisioterapeuta do Botafogo desde o Paulistão de 2013. Olha, basicamente a gente lida com os traumas ortopédicos e as lesões músculo-esqueléticas, que os atletas estão sujeitos no campo e durante os treinamentos, e a gente usa todos os recursos sinésio-terapêuticos, todos os tipos de especialidades que a gente pode ter no campo da fisioterapia em prol dos nossos jogadores. A dificuldade maior nossa no âmbito do futebol é o tempo que a gente tem de trabalho, principalmente entre um jogo e outro. Normalmente o atleta pode ter uma lesão simples, mas a gente tem três dias para trabalhar esse atleta. Então a gente trabalha no nosso máximo, tenta dar o máximo de eficiência, usando o máximo de recursos possíveis para tentar recuperar esse atleta dentro do prazo que a gente estipula com a comissão técnica. A gente conta com boas condições de trabalho, a gente tem uma academia grande à nossa disposição, recursos de eletroterapia, outros recursos acessórios, bolas, equipamentos de propriocepção, a gente consegue tratar qualquer tipo de lesão no clube com a mesma qualidade que qualquer clube grande do Brasil, sem nenhuma dúvida. É interessante trabalhar no âmbito do futebol, porque vindo da área acadêmica eu consigo tratar meus pacientes tendo uma clínica baseada em evidências científicas. Então eu procuro oferecer para o atleta os melhores tratamentos que estão sendo publicados nas melhores revistas internacionais com base nessa minha formação acadêmica que eu tenho na Universidade de São Paulo. A gente trabalha em conjunto e tem que ser muito sincrônico. Nosso departamento médico conta com o médico, a enfermeira, eu como fisioterapeuta, o estagiário da fisioterapia, e o primeiro a diagnosticar, o médico chega, a gente discute a lesão, e aí a gente discute, é uma relação multidisciplinar entre as profissões que estão relacionadas em pró do atleta. A gente discute a lesão, trata, e aí a gente faz um trabalho de transição com o departamento técnico, a parte com os preparadores fixos, para que esse atleta possa chegar a 100% de volta para o campo de jogo. Eu sou nascido e criado na Vila Tibério, sou um botafoguense de coração desde criança, então foi uma satisfação poder devolver um pouco para o meu clube, um pouco daquilo que eu aprendi na minha cidade, um pouco para o meu clube de coração. Sendo um botafoguense de coração, para mim é um orgulho estar aqui, e espero contribuir muito mais para o Botafogo.